Então, pessoa, 2024 já se foi pela metade e a essa altura nós já sabemos quais pautas de mídia se estabeleceram como principais, quais políticas públicas estão no foco das discussões e, obviamente, quais são as principais crises que marcam o ano. Por que isso interfere na sua vida? Porque, afinal de contas, isso vai definir os principais temas de redação das provas mais importantes do ano. Então, a gente já precisa saber para onde dá mais foco, quais áreas desenvolver com mais profundidade e, obviamente, aquilo que merece mais atenção para produzir uma redação nova, para novas linhas e teses e matrizes de discussão, para quais repertórios vão funcionar para que você não seja pego de surpresa quando essa prova bater a sua porta. Vamos entender o que é o top 5 dos temas de 2024, para os quais você precisa de bagagem, de entendimento, de sustentação? Olha, inevitavelmente, o primeiro da lista diz respeito, claro, aos colapsos ambientais e diversíveis que fazem parte do cenário da segunda metade, não, da primeira metade deste século XXI, porque segunda metade eu nem sei se vai ter, se continuarmos nesse ritmo, né? Estamos enfrentando um superaquecimento, a alteração climática é visível, passamos por sérias crises envolvendo enchentes, vamos passar sérios problemas em relação a secas, prolongadíssimas, um cenário de pandemias cada vez mais comuns, sim, isso vai virar rotina e, com certeza, nós precisamos saber como argumentar diante disso, ou seja, o que o Estado tem a ver com a evolução desses colapsos, de que forma nós, alienados de todo esse processo, estamos como espectadores de uma realidade para a qual nós deveríamos ser protagonistas, o que a tal sociedade global de risco que o Rick Beck tanto discutia tem a ver com o colapso com o qual nós estamos lidando agora, faltam especialistas, faltam medidas de precaução, falta levar a sério o que já foi determinado como matriz de conhecimento sobre esses assuntos, o que está faltando no meio desse processo? Porque o colapso não é mais uma promessa, o colapso é uma realidade, evoluída, claro, da conjuntura gravíssima que nós mesmos construímos a partir das quatro revoluções industriais que se seguem nesse planeta desde o século XVIII, agravamos, comprometemos de forma irreversível boa parte do cenário natural, a ação antrópica é extremamente deletéria e essa era do antropoceno, da ação humana como decisiva para a composição dessa nova era geológica vai marcar a extinção da espécie humana. E aí, como é que se argumenta diante disso? O que tem a ver, por exemplo, a educação ambiental com esse cenário? O que tem a ver com políticas públicas? Como nós podemos prevenir, nos proteger ou talvez tentar reverter esse processo? Educação salva? Então, é dentro desse cenário que você precisa desenvolver suas matrizes dentro do eixo meio ambiente focado no colapso ambiental. Eu desenvolvi essa aula tem pouquíssimo tempo, então se você é meu aluno, com certeza você já viu ou você já está preparando a mensagem para me mandar para eu te passar esse material, né? Porque você precisa dele para ontem. É o top 1, é medalha de ouro nos temas mais importantes para todas as provas do país. Eu nem preciso falar que esse aqui é com certeza já o tema do Enem, né? Domine! Saiba todos os vieses, todas as teses possíveis, todas as possibilidades de argumentação, todos os repertórios que dizem respeito a isso. Desde o fatalismo de Rick Beck para a sociedade global de risco, até a forma como nós diluímos essas pautas dentro das redes sociais e nos alienamos a respeito da sua importância. Seja pelo enxame virtual, como diz Ramon Shaw, seja pela indústria cultural, como teoriza Theodor Adorno, né? Seja pelo nosso megacionismo de todo dia. Bom, em segundo lugar, entre os temas mais importantes do ano, obviamente, está a evolução da inteligência artificial dentro da matriz da cibercultura e a forma como isso, obviamente, tem escapado do nosso controle com o passar do tempo, né? Nós estamos, talvez, na segunda etapa da quarta revolução industrial, agora marcada não só pela onipresença da tecnologia, da nanotecnologia, mas por, talvez, um afastamento do controle do humano sobre o conteúdo e sobre a informação que circula nessa era. Ou seja, se os primeiros dez anos da quarta revolução industrial foram marcados pelo domínio humano sobre a evolução da tecnologia, agora nós temos um domínio tecnológico sobre a condição humana. Afinal, os conteúdos estão cada vez mais sendo gerados por inteligência artificial. O que nós gostamos e as nossas preferências são decididas por algoritmos, afinal de contas, nós temos pouco poder de escolha sobre aquilo que a gente vê e sobre aquilo que a gente gosta. Os algoritmos aqui determinam para nós. Boa parte dos textos materiais e boa parte das imagens com as quais você tem contato agora são produções também das próprias inteligências ou desses sistemas automatizados, de boats. Boa parte hoje dos estereótipos que você tem sobre pessoas, sobre lugares, sobre padrões de beleza que seja, ou até mesmo de influência sobre consumo, é determinado por inteligência artificial. Já, por exemplo, blogueiros artificiais gerados por inteligência artificial tem mais seguidores do que blogueiros reais. Então, nós estamos num universo em que o sistema democrático pode ser afetado, não sabemos como vão ser as eleições a partir de um sistema artificial de geração de conhecimento e seleção de informação, não sabemos como o sistema jurídico vai ser ordenado a partir do momento em que imagens, textos, vozes podem ser sintetizadas por computadores. Então, sinceramente, nós criamos um grande monstro que era para ser o fascínio da ciência moderna, o nosso monstro de Victor Frankstein, Mary Shelley foi certeira quando escreveu sobre isso, e agora esse monstro, que é o delírio da ciência, o patamar mais avançado da inteligência humana, sai do nosso controle e se volta contra nós. Então, precisamos entender o que aconteceu no meio do caminho. Essa ciência foi leiloada? Vendemos o conhecimento para quem podia pagar mais? Dentro de uma lógica de sociedade em que tudo vira mercadoria? Ou simplesmente nós estamos alienados porque inteligência artificial para nós nada mais é do que um aplicativo com que a gente brinca, é entretenimento, é leve, é meme, para nós parece não ter muita importância? Ou talvez porque nós sejamos a última ponta de um sistema de consumo, numa linha de produção, como diria Marx, e esse sistema de produção nos aliena, já que nós só compramos o produto, a gente não tem noção de como os nossos dados estão sendo vendidos, como as nossas fotos estão sendo roubadas, ou coisa do tipo. Enfim, você tem N questões para entender dentro de inteligência artificial, desde a gestão da democracia até a gestão dos direitos autorais sobre textos, imagens e conteúdo. Então, está aí uma das áreas mais desafiadoras que você precisa dominar. É uma soma de cibercultura com o eixo tecnologia, que nos deixa entrever uma transformação substancial no comportamento humano. Uma das pautas que eu considero mais difíceis. É muito mais fácil entender e organizar o evento para colapso ambiental do que para inteligência artificial. Não é à toa que eu já estou aqui na lida de organizar linhas de discussão e matrizes argumentativas. Não sei quantas vezes eu já refiz e provavelmente vou precisar refazer mais algumas vezes. Bom, o terceiro da lista talvez seja um dos problemas sociais mais preocupantes da contemporaneidade, sobre a geração nem-nem, que alguns já têm chamado de geração nem-nem-nem, sobre o grupo de jovens cada vez mais comum, que nem estuda, nem trabalha, e não dá nem para isso. E o que significa esse último? Nem estuda, nem trabalha, nem procura trabalho. Nem procura estuda. Ou seja, está um foda-se completo, né? Isso é preocupante porque, afinal de contas, nós estamos diminuindo mão de obra capacitada para o mercado de trabalho, para um grupo cada vez mais apático, apegado à produção bífia nas redes sociais. Eu digo bífia porque é uma produção efêmera, né? Nada que você produz no espaço virtual é duradouro ou rende dentro de uma dinâmica de mercado. Nós temos um grupo que dificilmente se ajusta às demandas sociais ou à forma como essa sociedade se organiza. Eu sei que talvez você critique a forma como essa sociedade se organiza, mas ela é a única que nós temos. Se ela entrar em falência, como é que a gente sobrevive? Como é que a gente gera capital? Então, nós temos uma era em que a população em idade ativa não está se convertendo em população economicamente ativa, né? O acesso ao mercado de trabalho é cada vez mais complexo para um público que não tem lá muito sucesso com o ensino superior, dificilmente consegue converter diplomas em carreiras, em cargos, né? E aí, qual que é a falha? A falha do sistema de educação? A falha de uma geração Z mal adaptada às demandas do mundo moderno? E a vulnerabilidade, por exemplo, desse grupo que nem estuda nem trabalha entre os mais pobres? Como fica a questão da gravidez na adolescência? É cada vez mais comum, embora a gente quase não ouça falar, porque é uma população invisível e com menos capacidade de gerar recursos econômicos. Como fica o nível de vulnerabilidade mesmo e a sobrevivência desses grupos? Vamos aprofundar as desigualdades sociais? Isso é falha de um sistema de educação que não se compromete com a realidade? Isso é falha do Estado que deveria amparar melhor essas pessoas? É a confusão dessa população, desses mais jovens, entre o que é sobreviver e sonhar? Será que nós estamos vivendo uma realidade em que as pessoas estão mais apegadas ao sonho da vida perfeita do que a vida feita? Então, a distância entre o feito e o perfeito, né? Talvez nós estejamos lidando com um grupo que sonha demais com a vida paradisíaca do astro do rock e esquece que o mundo real precisa ser também vivido. E aí, como é que fica essa história, hein? Que vê a faculdade talvez não como uma necessidade de sobrevivência, mas como a realização de um talento escondido que vai transformar o mundo. Não, a maior parte das pessoas não tem talento algum. E é normal, está tudo bem. Tem uma grande massa que, de fato, pode ser feliz sem ter grandes talentos. Como fazer isso? Então, tem muita coisa no meio dessa história que você precisa entender, precisa dominar. Acho, inclusive, que nas aulas que eu fiz até agora, como os meus alunos, eu explorei bastante a questão econômica da vulnerabilidade e da desigualdade social, eu ainda preciso produzir aulas sobre o outro lado da situação, que envolve os jovens que não necessariamente estão aflitos com a sobrevivência, mas que se afundam em angústias existenciais e problemas graves de saúde mental, que não conseguem entender onde se ajusta dentro da realidade. Inclusive, se você é o que precisa dessa aula e quer que eu desenvolva o contorno antes, você me conta. Porque, óbvio, o terceiro lugar é um lugar importante ainda. Precisa de domínio é um dos temas mais importantes desse ano. Certo? Bom, em quarto lugar, nós temos aqui, quase tudo bem embaixo dessa questão, sobre as matrizes de analfabetismo dentro do cenário contemporâneo, problema velho igual a seca, né? Claro, a gente sabe muito bem que isso é um dos pontos mais graves dentro da vida contemporânea, considerando que, veja, ao mesmo tempo que nós estamos discutindo o avanço do mais fino da tecnologia, transformando e evolucionando a capacidade de organizar o pensamento humano, de outro lado, nós temos pessoas que não conseguem escrever o próprio nome de taxas cada vez mais profundas, de um grupo cada vez mais à parte da sociedade. Então, nós temos o maior paradoxo da democracia contemporânea, de nós termos um governo feito para todos, em que inúmeras pessoas são deixadas de fora, né? Ou seja, aqui, dentro da situação do analfabetismo e do cenário da desigualdade, existem outros temas que acabam sendo consequência. como o cenário da fome, que está entre os mais preocupantes dessa era. Nós viemos agora de uma crise multifatorial, né? Nos últimos anos. Enfrentamos uma crise econômica, somada a uma crise política, somada a uma crise sanitária, que se desdobrou no aprofundamento da crise econômica, e chegamos agora numa ressaca pós-crises, em que nenhuma dessas crises, de fato, foi resolvida e a população está convivendo com as sequelas, né? Ou seja, sem formação, sem capacitação no mercado de trabalho, no nível de precarização da vida absurdo, né? E de serem entregues completamente ao abandono. Fico pensando que os abismos sociais desse país são marca desde o seu achamento em 1532. E estamos até agora convivendo com os grandes cânions da realidade brasileira, sem estabelecer qualquer tipo de ponte que possa ser resposta para essa angústia, para esse sofrimento. Tivemos algumas tentativas, como a proclamação, a promulgação da Constituição Federal, com princípios cidadãos de aguidade social. Tivemos programas assistenciais, ainda temos, que propõem distribuição de renda e equilíbrio mesmo da noção de cidadania. Mas até agora, nada realmente eficaz. Significa que essas políticas públicas não estão sendo pensadas de acordo com as reais demandas da sociedade brasileira? Significa que o investimento ainda é precário? Significa que nós estamos estabelecendo uma política única para um Brasil que é extremamente disparo e heterogêneo? Cada região precisaria de uma atenção específica? Tem muita coisa para ser respondida no meio disso, não é? Significa que o sistema de ensino não alcança o que as escolas, é o que as pessoas realmente precisam, que é a adequação para o mercado de trabalho, problema semelhante ao que existe na geração do Enem. Então, existe algo aqui que cruza o eixo minorias, que é constante na maioria das provas, com o eixo educação, que precisa ser entendido no seu ânimo. Na verdade, minoria e educação são mais do que eixos, são macroeixos de discussão, que, na verdade, se encaixam dentro da maioria dos outros temas, servem de matriz argumentativa para a maioria, e deixam para nós grandes incógnitas, para nós entendermos onde a escola falhou, onde o Estado falhou, onde nós falhamos enquanto humanidade. Precisa de atenção, hein? Já viu essas aulas? Já produziu a educação sobre? Precisa? Me conta. Eu acho que já tenho produção para a maioria, alguns desses precisam ser renovados, atualizados, preciso fazer, dá-me comendo bem. E o quinto lugar fica para a marca maior dessa época, sobre a forma como negacionismo se tornou a nova cultura, de uma sociedade que relativiza tudo. Como diria Jacques Derrida, tudo é narrativa, nada é considerado fato. Tudo é uma história, uma invencionice, costurada a drama, costurada a exageros, e quase sempre a espetacularização. Então, isso afetou boa parte do sistema de saúde pública, afetou o sistema de imunização, que está dentro desse recorte, da forma como o acesso à vacina se tornou de anos 80 país exemplo, para anos 2020, de país escória, porque nós não conseguimos manter um sistema de imunização, proteja toda a população, a ponto de doenças antigas, já indicadas nesses anos 80, estarem voltando com força total. O negacionismo, que nos torna cada vez mais violentos, fomenta a intolerância nas suas mais diversas versões, principalmente a intolerância religiosa, como você sabe bem que é a nossa marca maior, derivada de boa parte da nossa intolerância racial, e da forma como o racismo nesse país é permanente. Então, o que deu errado? Fragilizaram suas conquistas? O efeito Drunin-Kruger é a marca dessa época, de um povo que troca a verdade ou a ciência por um dogma fácil de molir? Nós nos deixamos consumir pelo discurso raso e fraco das redes sociais, calcado em desinformação e falta de referências? Por que nós nos tornamos essa grande tia do zap que mal consegue diferenciar quando está com fome? O que aconteceu, hein? E aqui, claro, começamos com discursos simplesinhos, como, sei lá, terraplanismo, que a gente dava risada porque parecia ridículo, para questões graves hoje, que negam a existência mesmo da democracia, do sistema de vacinação, ou mesmo da noção de ciência, nega tudo, até o próprio sistema de ensino que se torna cada vez menos útil para pessoas que escolhem pequenos grupos, pequenas tribos morais, como diria Joshua Green, como fonte permanente de informação. Onde nós erramos enquanto sociedade? De novo, porque parece que nós trocamos a estrutura de sociedade por um pequeno condomínio, né? Quem fala disso? Vladimir Safatle, né? Vladimir Safatle é que fala sobre a política de condomínio, de nós termos largado a dinâmica de política como um todo, para nos agregarmos a uma bolhazinha, e essa bolha se torna a nossa vida, a nossa casa, o nosso planeta, né? Criamos grandes feudos, dentro dos quais nós resolvemos habitar. Então, está aí o top 5. Acredita que algum desses não seja tão importante quanto eu estou citando? Há outros, na sua visão, que deveriam fazer parte dessa lista? Talvez a gente possa expandir para um top 10, aí precisa entender quais temas têm relevância para esse ano. Me conta, me atualiza, me diz aí o que você acha que marca 2024 e se torna tema do ano, matriz mais importante de discussão. Combinado? Estou esperando o seu palpite.